Olá, eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar aqui um dos assuntos mais místicos de Elda Ring, que são as criaturas, né? A grande vontade, os dois e os três dedos. Algo que a gente não tem muita informação, elas são um tanto escassas, mas a gente precisa entender o que é o final do caos da chama frenética de Elda Ring, que eu sei que deixou muita dúvida pra muita gente. A gente vai falar sobre ela aqui nesse vídeo de histórias, espero que vocês tenham gostado, esses vídeos dão bastante trabalho, então se você puder contribuir com o like, eu agradeço bastante. E se você puder entrar nos nossos grupos lá do Addison, onde a gente está postando boas promoções de acessórios, consoles, jogos e etc. Então acessa aí pra poder acompanhar a gente, agradeço muito o apoio de todos, e vem comigo pro vídeo. A grande vontade, um ser místico desconhecido. Através de um meteoro dourado, ele enviou uma fera que fixou suas raízes nas terras intermédias, e depois essa criatura veio a se tornar o Elden Ring. O que sabremos sobre esses seres e os dedos é algo extremamente escasso e um tanto especulativo. Só que uma coisa que a gente encontra muito em Elden Ring são dualidades, gêmeos e até gêmeos opostos. Morgoth e Mog, ambos nasceram amaldiçoados, gêmeos. Porém, um trilhava um caminho de sangue no submerso, aceitando a sua maldição. Já o outro, ele gostaria de manter a ordem dourada e proteger esse trono, proteger os dois dedos. Míquela e Malenia também nasceram amaldiçoados e gêmeos. Míquela tinha uma grande inteligência e intelecto, porém um corpo extremamente fraco. Em contrapartida, Malenia era uma grande guerreira. E também nós temos a própria Marika, que se dividiu e criou Radagon, opostos. Um, uma figura feminina, outro uma figura masculina. Marika quebrou a Elden Ring e Radagon tentou repará-lo. E existe os dois dedos e os três dedos. Os dois dedos querem restaurar a ordem do mundo, como era na época de Ouro da Térvore. Já os três dedos querem espalhar o caos através de sua chama, a destruição. Assim como Marika, que era uma única divindade, uma única deusa que se dividiu, existia um único grandioso, que se dividiu. E nessa divisão, veio os dois dedos e os três dedos. Esse único grandioso, na sua divisão, criou a Grande Vontade, possivelmente, que deu ordens aos dois dedos. Mas o que causou essa divisão da Grande Vontade? E por que os três dedos mencionam que a Grande Vontade cometeu um erro? E isso tudo é por causa da Térvore e da vida que surgiu a partir da Térvore. No início da Térvore, a vida era uma só, derretida como uma espécie de fluido dentro de um crisol. Se você não sabe o que é um crisol, ele é basicamente um recipiente usado para forjar algo, para derreter, colocar em alta temperatura derretida ali dentro. O crisol é feito resistente para isso, para aguentar esses fluidos sem derreter junto com o material que estava ali dentro. E nessa espécie de crisol dentro da árvore da vida da Térvore, existia basicamente um líquido, algo que compunha simplesmente a vida, a vitalidade que se tornaria os humanos. Inclusive, esse crisol eventualmente, ele fraturou, ele rachou, e a partir disso, desse vazamento, surgiu a vida, o nascimento e as almas. Porém, com isso veio o tormento, sofrimento e a maldição. Por isso que, de acordo com os três dedos, isso foi um erro da grande vontade deixar esse líquido vazar e deixar os humanos florescerem. Isso é como se fosse um pecado, algo errado, que não era para ter acontecido de acordo com os planos. Os humanos, então, surgiram a partir do crisol da Térvore e passaram a conviver nessas terras intermédias, junto com as criaturas que já habitavam esse local, como os gigantes e os dragões. Os dois dedos, então, decidiram abraçar essa sua criação e seguir o rumo, deixar elas viverem. E esse é o objetivo, justamente, dos dois dedos, manter a ordem, manter ali a Térvore viva enquanto abençoa suas espécies de habitantes. Por isso, enquanto os dois dedos, a grande vontade, querem manter o curso da vida, os três dedos querem reverter o curso da vida. O que seria reverter o curso da vida? Transformar os humanos, novamente, em líquido, derretê-los. Ou seja, queimá-los. E é esse o objetivo das chamas do caos. Queimar os humanos e torná-los de volta uma espécie de líquido pro crisol. Ou, então, é uma forma de, simplesmente, aniquilá-los, aniquilar a vida humana, acabar com essa continuidade de nascimento. simplesmente, o erro considerado pelos três dedos que aconteceu com a Térvore. Embora a chama frenética tenha em sua pura forma voltar, derreter, queimar o mundo criado pela Térvore, o que é, em si, a chama frenética e por que elas têm os efeitos que ela tem nos seres humanos ali. Porque nem todos os seres humanos são derretidos e, sim, são consumidos por uma loucura incessante. O frenesia, ele tem o poder de enlouquecer, causar dor e queimar aqueles que estão expostos a ele. Não se sabe se a chama mostra alguma coisa ou algo, estilo Lovecraft, como temos em Bloodborne, onde os deuses estão além da nossa capacidade de imaginação e o que a gente vê, o que é mostrado pra gente acaba enlouquecendo. Ou, simplesmente, a chama pode queimar parte do cérebro, levando os seres à confusão e à loucura, sendo meio que impossível dominar essa chama. Inclusive, as chamas relacionadas ali, todas as magias relacionadas ao frenesi, elas aparecem dos olhos, uma conexão direta ao cérebro. Mas, de fato, os humanos que são expostos a isso, dependendo de como eles são levados à total loucura. Porém, o frenesi, eles podem guiar pessoas. Como Rieta, ela é guiada a se tornar uma donzela de dedos ao ser expostas a alguns itens contaminados pelo frenesi. Então, ela usa essas luvas de chabriri, por exemplo, que mostram o caminho onde ela consegue ser guiada até o fundo da capital, onde ela pode encontrar os três dedos. A vontade dos deuses parece não ser algo suportado por os humanos. Tanto os humanos ali por parte dos dois dedos, quanto por parte dos três dedos. Inclusive, a gente consegue ver que os seres que conseguem, de certa forma, ter uma afinidade maior com esses seres, com essas criaturas maiores, são os seres que não enxergam. Assim como a gente tem, por exemplo, as damas ali, leitoras de dedos, elas possuem suas cavidades oculares vazias. Ou a Rieta, que também é cega, e foi capaz de ser guiada pela chama do frenesi. Então, tem algo a ver com enxergar e visualizar algo que os seres humanos simplesmente não conseguem por causa que os deuses são algo absurdamente incrível e gigante em relação ao cérebro humano. Outro que comprova esse fato de você ser cego é o próprio Chabriri. Ele era uma criatura que, muito tempo atrás, ele acusou façalmente um grupo de mercadores. Esse grupo de mercadores acabou sendo banido para o fundo ali, para o esgoto da capital. E, consequentemente, esse crime foi descoberto e ele teve os seus olhos arrancados e ficando com as cavidades vazias. E essas cavidades foram tomadas pela chama do frenesi. E o Chabriri é meio que uma personificação do caos. É algo como se fosse uma marionete para poder guiar as pessoas para o caminho do caos. Inclusive, essas pessoas que foram, esses mercadores que foram abandonados por subterrâneo, eles, em desespero, acabaram clamando pela própria chama do frenesi. Então, o frenesi conseguiu ali conquistar essa legião ali de pessoas que tinham sido banidos graças a Chabriri. No final, o Chabriri se tornou uma espécie de guia para os três dedos. E assim, ele é uma espécie de encarnação do próprio caos. Onde ele, por exemplo, entrou no corpo de Yura, que tinha sido, de acordo com ele, cedido para ele poder entrar e dominar. Inclusive, ele guia o nosso personagem a todo momento que possível para podermos ter uma audiência com os três dedos. Ele fala para buscarmos audiência, ele nos ajuda quando nós estamos já contaminados ali pela marca dos três dedos. No Godfrey, que é na reta final do jogo, ele nos ajuda a chegar lá porque ele quer, ele vê que a gente tem o potencial de se tornar o novo Lorde e conseguir trazer a chama frenética através da Tervor para o mundo inteiro. Vale lembrar que Xabriri também é conhecido como o demônio da cegueira na história judaica. Ele cegava as pessoas que bebiam água dos rios em que ele estava descansando. Antes da gente, um poderoso maculado conhecido como Vike foi um fortíssimo candidato a se tornar o Elden Lorde. Ele foi um dos Tarnsheds que chegou mais perto a esse feito. Porém, ele acabou se perdendo, indo muito a fundo nos esgotos da capital. Não se sabe se ele foi motivado, se ele foi manipulado, se ele foi guiado pela sua dama de dedos, mas ele acabou sendo queimado pela chama do frenesi. Porém, por que o Vike não se tornou um Elden Lorde? Por que ele não conseguiu resistir aos três dedos já que ele era poderoso e chegou tão longe? E a gente, como Tarnshed, como maculado, a gente consegue. Tudo indica que o Vike entrou na Câmara dos Três Dedos com armadura. Sua armadura é conhecida como Armadura de Digitais, em inglês, e ela é marcada pela digital da mão dos três dedos, que, além de queimar sua armadura, queimou seu capacete, também acertando, consequentemente, os seus olhos. Então, acredito que essa espécie de armadura, a armadura do Vike, impediu ele de se tornar um candidato ideal para a chama do frenesi, e ele acabou aí caindo ali no caminho errado e não conseguiu resistir a essa tentação de conseguir guardar a marca do caos dentro de si. A chama do caos, então, é algo feito para interromper a ordem criada pela grande vontade, aniquilar os humanos, impedir o nascimento, derreter o mundo em chamas, assim como tudo era derretido dentro de um crisol. E é isso que acontece quando nós cedemos a chama do caos. O Elder Ring nem sequer é restaurado como os outros finais, nós simplesmente somos já dominados antes mesmo de tocar a estátua e nós se tornamos um recipiente da chama do caos, uma espécie de receptáculo, queimando a Tervor e engolindo o mundo em loucura. A Tervor tem um poder grande de canalizar mais ainda essa loucura para o mundo inteiro, espalhando tudo e queimando todos os seres ali que estão por perto. Algo considerado tão errado nas visões de Melina que ela diz que iria nos matar caso isso acontecesse. E é isso que ela vai fazer. Ela vai atrás da gente, não importa onde a gente esteja ou poderoso a gente tenha se tornado. O objetivo dela, embora misterioso da sua origem, é simplesmente derrotar a gente que trouxe o poder do caos, o poder do frenesi. Esse para mim é com certeza o final considerado ruim, afinal você aniquilar uma vida, a vida de várias pessoas, interromper um ciclo natural por mais que tenha dor e sofrimento, também existe alegria e felicidade. Ainda assim, é um final ruim considerado por mim que você simplesmente vai aniquilar qualquer espécie de pessoa do mundo. do mundo. Tchau,